Sem muito papinho hoje aqui na introdução do vídeo, porque hoje eu tô ansiosa pra entrar em Brookhaven pra fazer o seguinte Como hoje a gente não tem um quadro específico aqui no canal, eu resolvi que vou em Brookhaven fazer umas pesquisas Pra saber o que o pessoal do Roblox anda pensando Mas você já sabe que antes de tudo tem que parar um pouquinho, deixar o like porque isso me ajuda muito E segue no Instagram Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, 7 horas da noite Hoje é só vocês assistindo o vídeo até o final pra vocês entenderem o que vai acontecer aqui Mas eu já garanto que o vídeo tá muito bom, eu garanto, 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 rapaz Eu tô garantindo, eu tô garantindo Vocês devem estar se perguntando que maravilhosa é essa, que diva é essa, que estrela do rock Gente, calma, só sou eu, eu sei que não tá aparecendo Eu estou aqui com meus dois seguranças, Cleitinho e Cleidinho E hoje a gente vai entrevistar as pessoas aqui em Brookhaven Ai, mas por que essa roupa? Ai, gente, que eu vou aparecer ao vivo, eu tô assim... Eu tô querendo me sentir bonita, eu tô querendo me sentir bonita Já tô aqui com os meus equipamentos Minha credencial, que eu fui no computador, fiz e imprimi Meu microfone pra eu hablar e fazer a pergunta, né? E o principal, né, gente? Pra entrevistar os pobres, a gente precisa de uma câmera Eis aqui a câmera da gata, ó Eu entrevisto e filmo Viu? Não é qualquer um aqui não Entrevista e filme, entrevista e filme, entrevista e filme, entrevista e filmar Vamos, Cleitinho, vamos, Cleidinho Agora que estou aqui nesse maravilhoso hotel Que eu me hospedei aqui em Brookhaven E vamos lá, né, falar com as pessoas E lembrando, eu gostaria de ressaltar que as perguntas, gente As perguntas eu não formulei nada Só vou perguntar o que vier na minha cabeça pra eu entrevistar, entendeu? É só isso Parece que tá rolando uma festa ali em cima Será? Hum, tá rolando uma festa de verdade, o desafio Boa noite, Lucas Uai Uai, Adê, boa noite Posso te entrevistar? Posso te entrevistar? Sim É, o Lucas é um homem de poucas palavras, tá bom Eu vou começar perguntando da festa dele Lucas, você está dando uma festa? Sim Lucas, não é brasileiro? Lucas, você é brasileiro? Ele botou um sim meio diferente Sim Ah, ele só responde sim Lucas, você sabe responder outra coisa sem ser sim? Sim Ah, então ele gosta de falar sim, né? Lucas, seu pai já te abandonou? Agora eu quero ver que ele vai responder Ah, Lucas Não quis responder, Lucas Não quis responder, né? Ah, tá bom então, né? Ei Boa noite, Luísa Boa noite Posso te entrevistar? Já perguntando, já bota a câmera na cara Já bota a câmera na cara, entendeu? Sim Hum, ela pode ser entrevistada Luísa, há quanto tempo você se chama Luísa? Há um dia Hã? Você nasceu ontem? Não, esse não é o meu nome Qual o seu nome? Meu nome é Cecília E por que você usa o nome Luísa? Porque eu gosto Gente, calma, gente Aqui vamos acompanhar aqui Que tem um helicóptero aqui, gente Vamos fazer a filmagem do helicóptero Voa, maluco Voa, maluco Eu nunca voei Tá eu e sua segurança aqui Voa aí, má Por favor, cara Mulher, você é doida Por que você tava me entrevistando? Porque vou te cancelar Vou te cancelar Vou te expor E te cancelar no Twitter Tadinha Tô nem aí, minha filha Porque você é influência Pois é Pois é, sou repórter E você vai passar num jornal cancelada Por que que eu vou cancelar ela, gente? Me fala o motivo Garota, o problema é... É seu O problema é dela Ela que vai ser cancelada Você mente o seu nick E eu vou expor isso Eu vou expor Que ela não tá usando o nome dela verdadeiro No Roblox Que motivo nada a ver, né, gente? É só procurar barraco mesmo aqui É só pra procurar treta Porque eu percebi que ela é uma pessoa Que vai querer tretar comigo Então eu vou tretar com ela aqui, entendeu? Já tem 10 likes aqui te cancelando Vou nem perder meu tempo Pois é Cancelada Olha, gente A Luísa tá cancelada aqui no Twitter Já tem 10 likes aqui já Ó, o Cleitinho já deixou o like O Cleitinho já deixou o like O Cleitinho já deixou o like também Gente, eu vim aqui fazer entrevista E já estou aqui Cancelada é você Depois eu postei esse vídeo Ela vai expor a repórter Scarlett Vem aqui Vem aqui, menina Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Você nem é jornalista Pra tá postando matéria Você tá postando vídeo Você não é jornalista Tá correndo, né, Medrosa? Corre bastante Medrosa! Você não é repórter E não pode postar vídeo Você não tem credencial Ó, gente Minha credencial aqui, ó Ainda bem que mais cedo Eu fiz uma credencial falsa E imprimi Porque agora eu tenho Uma credencial falsa A Luísa é uma falsa Ai, ela é falsa Ai, gente Eu tenho que parar De procurar briga com os outros Aqui no Roblox, né Ai, a gente vai só brincando Não é possível que o pessoal Leve isso a sério, né Não é possível Os meus seguran... Vai fazer algo na sua cara Depois você fala comigo Como é? Como é, Kirido? Bruxa! Eu tenho segurança, viu? Eu tenho segurança Esse seu boneco Que não faz nada Cleitinho, Cleitinho Faça alguma coisa Você fala e corre Sua franga Ó, ó É uma franga Ela fala e corre Não baixa de peito Não, não baixa É você Eu vou pra minha casa Embaixo da ponte Au Au Só vou entender Se você latir Olha ela vira atrás Ai, gente Não tem graça Brigar com ela Ela fala e corre Eu que tô correndo agora, né Tá bom Vou parar Vou parar Eu quero ver o que ela vai falar Você é tão falsa Que nem usa seu nick de verdade Ah, ela veio xingar, né Aí, ó Xingou Não aguentou Caiu pro... Pro... Pro xingamento Aí pra você, ó Pessoal, vamos fazer o seguinte Pra ficar melhor ainda Na próxima sexta-feira Eu vou fazer novamente Esse quadro de pesquisa Aqui no Roblox Deixem nos comentários Quais são as pesquisas Que vocês querem que eu faça Ou seja, o que vocês querem que eu pergunte Para os moradores de Brookhaven Eu vou passar uma hora Andando por Brookhaven Fazendo várias perguntas E vou colocar tudo Em um só vídeo Na próxima sexta-feira Por agora, o vídeo termina por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijão E até segunda-feira Que tem mais vídeo novo Aqui no canal Tchau